E apesar do fim da safra de cana-de-açúcar, o que naturalmente reduz a oferta do combustível, o etanol segue como a escolha mais vantajosa para donos de veículos flex. Uma das razões é a super safra do último ano, em que a produção foi 20% maior. E tem ainda o aumento do imposto sobre a gasolina. Com tudo isso, nos postos de Franca, a preferência tem sido mesmo pelo etanol. Entre os motoristas, a maioria prefere o etanol. Para mim é mais vantajoso, mais econômico. Melhor usar o etanol, então? Melhor. Eu abasteço no álcool por causa do preço, né? Porque o álcool também, para mim, já compensa mais abasteço no álcool. Eu tenho o aplicativo e ele me dá um desconto até de 20 centavos o litro. E no meu carro compensa eu colocar o álcool. Mesmo ele sendo flex? Mesmo ele sendo flex. Eu só uso gasolina quando eu estou fora do estado, que lá não compensa o álcool. Aí lá tem que ser a gasolina. Aí não tem jeito. Com o fim da safra da cana-de-açúcar, que teve uma produção de 20% acima do ano anterior, o preço do etanol não subiu. Ao contrário da gasolina, que sofreu um aumento de impostos. O etanol, por ter tido uma safra elevada, ainda tem estoque regulamentador. Então, assim, o preço, eles vão praticando o preço. Se o etanol dá uma escassez no mercado, consequentemente vai aumentar o valor do etanol nas bombas. Na região, um levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo entre 10 e 16 de março, aponta que em Ribeirão Preto, o preço médio do etanol era de R$ 3,62 contra R$ 5,72 da gasolina. Em Franca, a diferença entre os dois era maior, R$ 2,20. Já em São Carlos, os combustíveis eram mais baratos, R$ 13,25 o etanol e R$ 5,46 a gasolina. De acordo com especialistas, hoje em dia quase não se usa mais aquela antiga regra do 70, que é fazer uma conta e ver se o preço do etanol representa menos de 70% do valor da gasolina. Aí compensava o etanol e acima de 70 compensava a gasolina. Agora, a dica é o motorista calcular o consumo do seu carro para ver qual combustível abastecer. Então você tem que saber o que o seu carro consome com gasolina, o que ele consome com etanol, para você optar por gasolina ou por etanol. Mesmo assim, é importante o motorista sempre preparar o bolso, porque apesar da tendência da queda dos preços, a alta procura pelo etanol pode inverter o mercado. Em relação à gasolina, eu acho, nós todos sabemos, foi desvinculada, a Petrobras desvinculou, foi ela do mercado internacional do petróleo. Então a gasolina, a tendência é ela manter um preço estável. É uma variação mínima aí de acordo com o mercado, né? Agora, o etanol, a tendência é ele subir. Agora, terminou a safra, a tendência é ele subir um pouco mais, né? Hoje a gasolina, o preço não está compensando, não. Para a gente que usa como aplicativo o dia todo, é meio complicado para a gasolina. E aí E aí E aí E aí